Tá bom. Então, né, eu não entendi direito ainda como foi, a Vanessa fez alguma coisa com a minha mãe, não sei. Fez alguma coisa com a sua mãe? É, então, né, eu não sabia de nada, tal. Eu desconfiava, mas aí a Vanessa ligou aqui que ia falar com você, tinha alguma coisa estranha. Tinha alguma coisa estranha, mas obrigado por muito ver. Valeu o Lucas Lima e a galera que fez o CS pegar também. Vou passar a madrugada jogando. Fez o quê? O jogo, pegar. Ah, valeu. Só isso? Tchau, tchau. Ah, o bolo é pra todo mundo. Champanha é pra ninguém, pra alguém. Champanha é pra Vanessa, é verdade. Champanha é pra Vanessa, pronto. É o Oscar. Champanha é pra Christian. Ah, vou chorar. Explique pra eles o que é apenista, viu? Eles sabem o apenista. Olha lá. Vamos aoango do champanhe. O Marcelinho do Bato, então. 16 anos. Você não se ingaça. Agora a declaração da mãe A declaração da mãe Tá cansada Tá cansada, lavou muito o chão Tô cansada Olha a tia Olha a tia que linda A tia que não quer hora Tem que comer aquele pulo Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Meio um pouco o cordão Depois tem um pulo do dedo Isso Isso, agora perde o roxo Na dor que não pega nada Deixa eu pegar Vou pegar você com essa graça Pocídeo 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 O que é que é o senhor É que é o senhor Pocídeo Gente é difícil Não vai Mano Blá Lá O que é o meu dor? Ele não tem força. Vai ter que explicar. Todos esperando o André estourar a chão banho. De nada. Eu comprei um ano depois, eu abordei um ano depois. Aí quem sabe se caiu, né? É mais difícil que mexer na boca, né? Tá muito difícil, Cizeria. Ele conseguiu. Glória, aleluia. E o beijinho, e o beijinho. Beijinho doce. Beijinho doce. Pode dar beijinho. Beijinho doce. Estreva. Estreva. Estreva.